Exercício para afinar a cintura. Existe um melhor exercício para afinar a cintura? Existe uma única coisa só que vai ser o resultado de tudo? Sim e não. Existem exercícios que são mais eficazes, sim, e não, porque não é o único exercício eficaz que vai te trazer um resultado de conseguir afinar a cintura. Então, o problema é que as pessoas pensam que para conseguir queimar a gordura da barriga, tem que fazer muito abdominal. E não é assim que funciona. O abdominal, ele vai ser muito importante, fundamental nesse processo, mas porque tu vai ganhar massa muscular. Mas para queimar essa gordurinha aqui, tu precisa fazer mais coisas além disso. O que de fato vai resolver é tu fazer um exercício HIIT, usando exercícios abdominais e exercícios que trabalham o corpo inteiro, porque isso vai fazer aumentar a GH, a testosterona, que são hormônios fundamentais para que tu ganhe massa muscular e pequena gordura. Então, o problema é que as pessoas pensam que a gente tem que fazer um exercício para queimar a gordura da barriga 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 da barriga. Então, o problema é que você vai fazer. Se inscreva no canal. 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 E aí